Oi gente eu tô com o pai também tá arrasado aqui e acabou de acontecer uma coisa que não aconteceu na minha vida rapaziada e segue coisa por causa dos 30 anos e será e a vontade de chorar mas eu não vou dividir com vocês não que aconteceu gente aquele bruxou bruxou o que de bengala virou uma sobrinha Oxe você vai dizer isso na frente essa nojenta gente eu tô arrasado o menino eu tô arrasado isso nunca aconteceu na minha vida que coisa doida a pinta morre morre gente será que é os 30 anos fazendo efeito meu Deus o que é isso vou ter que fazer tomar azulzinho agora Zé broxinha vamos dormir Zé broxinha vem rapaz acontece vem essa broxinha e tu morre e eu já dizia vovó o pau cai buraco fica